Meu irmão, minha irmã, nós somos chamados a coisas grandes E digo uma coisa a você Se você tem um projetinho pequenininho para a sua vidinha Você está no lugar e no canal errado Muda de canal e muda de lugar Não é aqui Se você tem projeto pequeno para a sua vida Corre daqui Porque se esse lugar treme E se nós estamos suplicando o Espírito Santo E hoje é dia do Pentecostes E o Pentecostes é para quem quer ser cheio do Espírito Santo Então você está no lugar errado Vá para o chiqueiro Vá para o buraco Lá, olha, morra abaixo é uma facilidade Tudo é maravilhoso Para chegar no chiqueiro o caminho é uma maravilha Mas é preciso mudar de ótica Se eu quero ser do Paráclito Eu tenho que ser animado pelo Paráclito Ora, se é ele que nos defende Dessas três grandes acusações Do mundo Do pecado e do encardido Se o salário do pecado é a morte Se todos pecarem estão privados da glória de Deus Se como nos lembra Apocalipse capítulo 12 versículo 10 O encardido é o acusador É aquele que dia e noite está nos acusando diante de Deus De que lado eu estou Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então você tem que se esvaziar das coisas do encardido E como é que eu me esvazio das coisas do encardido? Mudando de lado 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 Mudando de lado